TV Raízes, um canal de valorização da cultura popular Antes de começarmos o vídeo, eu quero te convidar para dar um like, se inscrever no nosso canal e ative o sininho das notificações Assim você ficará atualizado e atualizada com as nossas publicações e poderá acompanhar a TV Raízes da Cultura Me diz que é da paz, me diz que é do amor, me diz que eu quero saber que esse brilho negro, me diz que é da paz, me diz que é do amor, me diz que eu quero saber que esse brilho negro é o brilho amar, é o brilho favor, é da força do Iberiaê, do Iberiaê Maumenta, me diz que é do amor, me diz que eu quero saber que esse brilho beige e do amor, me diz que é do amor, me diz que é do amor, me diz que é do amor O que é isso? 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 O que é isso?